Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que começa aqui no canal e no vídeo de hoje o vídeo vai ser de compra do mês, já estamos aí no supermercado e pra você que já gosta aí desse tipo de conteúdo, já vou pedir que deixe seu like, me ajude dando seu like pro YouTube entender que vocês estão gostando aí dos meus vídeos e recomendar pra mais pessoas, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Bom, a gente já tá aí no supermercado decidindo qual corredor a gente vai começar, né, começar a fazer as compras, eu particularmente gosto muito desse tipo de vídeo e também gosto muito do dia de fazer compras, porque é um dia que você está com a sua família ali, a família tá toda reunida, então é bênção, é muito gratificante. Então a gente, tô dando aí um tchauzinho pra vocês, então a gente já começa aí pegando, já comecei pegando saco de lixo, né, eu uso esse aí de 100 litros, porque ele é muito bom, né, que ele é o maior que tem, eu já coloco aí no carrinho. E agora, gente, eu vou pegar uma canjica, porque eu pretendo fazer uma canjica, e eu peguei, pedi o Davi pra pegar essa, porque essa aí é mais em conta, né, gente. E aí também, gente, eu vou pegar também uma canjiquinha, e aí eu tô olhando o preço dessa daí, mas aí eu levei a de baixo mesmo, porque aí a de baixo é mais em conta, pedi as crianças pra colocar no carrinho. E aí, gente, eu vou pegar agora também, vou escolher agora a canjiquinha, e a gente anda já com a lista, né, já pra deixar tudo organizado e não se perder. Tô mostrando pra vocês aí o valor, né, da canjiquinha, tá R$2,28, e a canjiquinha fica muito gostosa, né, pessoal, com a suã, né, fica uma delícia, né, fica maravilhosa. E agora, gente, eu vou pegar a farinha de trigo, né, pra fazer um bolo, leva essa daí com fermento, dessa marca aí, tá R$5,98, né, igual mostrei pra vocês o valor aí, e aí eu já coloco ela aí no carrinho, né. Pessoal, peço que ignore qualquer barulho no fundo, né, porque esse vídeo tá sendo narrado, tô mostrando pra vocês o valor dos pacotes de arroz, esse mês não vou comprar arroz, porque já tem dois pacotes de arroz lá em casa, então eu vou levar o que tá faltando, né, mas tô mostrando pra vocês aí o valor do arroz aí, pra vocês verem. O açúcar R$17,98, vou levar um pacote de açúcar, porque eu gasto um pacote de açúcar por mês, estou aí mostrando pra vocês aí, pra vocês estar vendo aí, né, o valor do açúcar. E agora, gente, coloquei o açúcar aí no carrinho e agora eu vou comprar o feijão, né, lá em casa, como não tem feijão, aí eu vou comprar quatro pacotes de feijão, né, que é o que eu gasto por mês. E aí tô mostrando pra vocês aí o valor do feijão branco, né, mas eu ia comprar, mas eu desisti de comprar o feijão branco e agora é a parte do óleo, né, vou levar aí uns dois litros de óleo, né, que é o que eu gasto por mês também, porque eu uso muito a airfryer. A vantagem de usar airfryer é que economiza no óleo. Tô mostrando pra vocês aí, vocês viram aí o valor do óleo e agora, gente, eu vou comprar miojo pras crianças, porque as crianças pediu, mas eu não tenho muito, não gosto muito de comprar não, mas eu vou pegar aí uns cinco miojos aí pra eles aí, né, pra poder tá fazendo de vez em quando. E, gente, no último vídeo de compra do mês, o pessoal lá no outro aplicativo vizinho ficou perguntando, e a carne? Cadê a carne? E a verdura? Gente, eu não faço compra de carne no supermercado, compra de carne a gente faz no açougue e a compra de verdura, legumes a gente faz no sacolão. É por isso que toda vez vocês me veem só trazendo a compra do mês, só o grosso mesmo, né, e a gente não compra carne por causa disso, por esse motivo. E aí eu peguei maionese, vocês viram aí que eu peguei macarrão, pego duas latas de milho, né, gente, que eu gosto de fazer uma receitinha diferente. E aí eu tô olhando aí, mostrando pra vocês o valor do macarrão, né, 3,78. Aí eu peguei desse aí, que é o número 8, aí tô mostrando aí pra vocês. Peguei bicarbonato também, né, gente. Peguei sazon, peguei uns três pacotes sazon, e eu gosto de pegar um de cada sabor, né. E aí eu peguei o Nescau também, né, pras crianças. Não gosto de comprar o Tote, porque eu acho que ele tem muita açúcar. E aí eu tô mostrando pra vocês aí o que já tem no carrinho já, gente, ó. O carrinho já tá pela metade já, de coisa que a gente pegou. E aí agora é a vez dos biscoitos, né, que as crianças adoram. E aí, gente, eu peguei o biscoito de chocolate pras crianças, tá aí mostrando o valor pra vocês aí, 2,98, né. E eles gostam desse aí. E agora a massa de bolo. Aí eu tô mostrando pra vocês o valor, né, 2,98. E aí eu peguei duas massas de bolo, que é essa daí. Procurei a de chocolate, aí chocolate não tinha, né, gente. E aí eu peguei e levei essas duas aí mesmo, pra fazer aquele bolo gostoso. E agora a vez do leite, vou levar esse camponês aí. Mostrando aí pra vocês o valor, ele tá 4,78 e o Quatá tá 4,55, né, gente. E aí o Davi sentou aí falando que tá cansado, menino novo descansado. E aí a gente foi pegar os iogurtes, o Enzo já tá pegando o Yakut dele aí. Vocês viram aí que tá na promoção, hein, mostrando pra vocês o valor aí, 5,29. E aí eu já levo 3, né, pra dar pro mês, porque as crianças aqui de casa adoram. E aí agora também é a vez do iogurt, né, gente. Tá na promoção, tá 11,98, mostrando aí pra vocês. E aí eu vou levar de coco e vou levar de morango. E aí eu pego também, gente, esses aqui que vêm com MM, né, esse iogurt, a criança gosta, né, as crianças adoram. E aí eu peguei 4. E aí peguei também o requeijão, tá em oferta, tem até pouco, gente, tá acabando. O pessoal pegou muito, vocês viram aí o valor aí que eu mostrei pra vocês. E agora o Rap 10, que tá 11,99. Aí eu levo esse daí, né, gente, que eu gosto de fazer um Rap 10 pras crianças, né. O café da manhã, o café da tarde. E agora eu vou mostrar pra vocês aí o valor do Bombril, né. Tem o Bombril, 2,98, tem o Assolan, que é essa marca aí, né. Tá 1,98. E eu peguei 2, né, gente. E também tem a bucha, né, gente, que eu tô precisando, 3,69. Tô levando 1 aí, ela vem com 4. Supermercado hoje aqui, gente, tá bem lotado, viu, porque é início de mês, né. E aí agora a gente vai pegar o sabão em pó. Tô mostrando pra vocês o valor dessa marca aí, Tixan. Mas eu levo o BH. E aí eu peguei 2, 3 do BH, né. 3 que dá pro mês, pra eu poder lavar roupa. E tô mostrando também o valor do detergente. Vou levar dessa marca aí hoje, marca BH. Aí, ó, 2,19. Tá vendo? 2,18. Mas hoje eu vou levar da marca BH. Vou fazer um teste com essa marca, né. E é mais em conta também. E aí, gente, peguei um amaciante. Eu levo dessa marca aí. Tô mostrando pra vocês o valor do amaciante, né, gente. Que é 21,90, igual vocês estão vendo aí. Agora, gente, vou mostrar pra vocês aí o valor da água sanitária. Tô mostrando pra vocês aí. Vou pegar uma, né, pra levar. Dá pro mês super tranquilo. Bom, terminamos de fazer a nossa compra. Tô mostrando pra vocês aí. Nosso carrinho tá bem cheio, né. A gente já tá aqui na fila do caixa aqui, aguardando a nossa vez. E agora, gente, já começo aí a passar toda a minha compra aqui no caixa aqui. Vamos ver aí, né, quanto que deu aí o valor total aí dessa compra. Comprei tudo que tava na lista, né, gente. Não ficou faltando nada. É por isso que é bom a gente se organizar, né. Porque ajuda muito quando você leva a lista pra poder tá fazendo a compra. E aí, vou tá mostrando pra vocês aí agora o valor total. Meus amores, já estou em casa. Agora já são 9 horas da noite. Tô com a listinha na mão. Organizei toda a compra em cima da mesa. E agora, vou mostrar pra vocês cada item que nós compramos. E vou mostrar agora também o valor total pra vocês. Bom, começo aí mostrando pra vocês tudo que eu comprei, né. Tudo organizado aí na mesa. Comprei essa bisnaguinha. Comprei esse Nescau. Comprei biscoito pras crianças. Comprei bastante biscoito, né, gente. Aí, tô mostrando aí pra vocês, né. Comprei iogurte. Comprei esses aí com MM, né. Tô mostrando pra vocês a quantidade também, né. Comprei a massa de tomate. Comprei 4 massas de tomate. Comprei esses miojos aí, né, gente. Comprei o requeijão também. Comprei o corante também. Comprei só um. Comprei 4 pacotes de feijão. Comprei o biscoito, né, gente. Essa bisnaguinha eu já mostrei pra vocês, né. Eu comprei duas, né. E aí, comprei o creme de leite. Tem o presunto também, né, gente. Peguei. Comprei essa marca aí de creme de leite aí. O presunto e a mussarela, né. E aí, comprei a manteiga. E agora, tô mostrando pra vocês aí. Vou dar a volta aqui, né. Que eu vou mostrar aqui do outro lado aqui, né. Vou mostrar pra vocês os... Tô mostrando os yakuts, né. Que eu peguei, né. O açúcar. Macarrão. Peguei também... Isso é o quê? Miojo. Tá aqui do outro lado. Óleo. Peguei dois óleos. Litro de óleo. Rap 10. E tô mostrando pra você o macarrão. Peguei dois, né. Aí, ó. Água sanitária aí. Essa parte aqui só dos produtos de limpeza, né, gente. Que eu tô mostrando aí pra vocês aí. Que eu deixei separado. E aí, o shampoo e o condicionador. Três sabões em pó. Que eu peguei. Bombril. Peguei dois. Olha lá. Detergente. Cinco, né, gente. Cinco detergente. Dá pra um mês tranquilo, né. E... Peguei as passas de dente. Foi duas passas de dente. Mas é da grande. Uma pequena na infantil. Saco de lixo. Sabonete. Peguei esse kit aí, gente. Ele é 10 reais, tá. É kit econômico. E econômico mesmo. Peguei papel higiênico. E aí, gente. Tô mostrando pra vocês aí. Que eu peguei. Esse aí é o quê? É bicarbonato. Né. E... Peguei as massas de bolo. A canjica. Canjiquinha. Tapioca. Farinha de trigo pra fazer bolo. O sazon, né, gente. O suco. O sal. Tapioca de novo aí. Duas latas de milho. Maionese. Macarrão. Igual vocês estão vendo aí, né. Descei aí pra fazer soco. E tava esquecendo do ovo, gente. Do ovo e da caixa de leite também. Tava esquecendo aí de mostrar pra vocês. E o pente de ovo lá tava 21 reais, né. O pente de ovo. E aí, gente. Olha o tamanho da lista aí de compra aí que deu aí. Bem grande, né. E aí, tô mostrando aí mais ou menos aí pra vocês o valor aí de cada item aí na lista. E agora, gente. Vou mostrar pra vocês aí o valor total. É... O valor total que deu a compra aí. Foi 721,90, né. Esse foi o valor total. Bom, gente. Esse aí foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar fazendo essa compra. Que nunca venha faltar o alimento aqui na minha casa. E no lado de vocês aí também, viu. Que Deus abençoe vocês. Que haja fartura e prosperidade. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Diz aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.